Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda bastante, então já deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui também. E bora lá pra mais uma! Oi, gente! Hoje é segunda, acabei de chegar do serviço, por isso estou com essa cara. Tomei um banhozinho pra refrescar, troquei de roupa, estou bem leve. Estou meio tristinha porque o meu pai já foi embora. É, gente, meu papinho já foi embora pra casa dele. veio passar só uns 10 dias aqui com a gente, mas foi muito boa a vinda dele pra cá. Fiquei muito feliz que ele passou um tempo aqui com a gente. E é isso, né, gente? Tudo tem seus momentos bons, seus momentos tristes, mas depois a gente acostuma aqui de novo e vida que segue. Vou gravar um pouquinho da minha noite pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo. Pra caso, se você não me segue, me seguir lá também que eu sempre estou por lá. E bora! Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma organizada nessa cozinha. Como vocês estão vendo, tá tudo bagunçado, tudo sujo. Tem um monte de coisa ali, tem blusa de frio. Tem louça pra lavar, ó. Tá uma zona aqui. Vou guardar essas louças. Gente, se tem uma coisa que eu tenho agonia, é fazer janta com a cozinha suja, fogão sujo. Eu tenho agonia, gente. Parece que eu acordei e não limpei a casa. Mas foi bem isso que aconteceu. Porque eu levantei, já fui trabalhar e a casa ficou assim. Vou passar um paninho, o chão tá sujo. Então eu vou dar uma organizada aqui na cozinha primeiro. Depois eu vou fazer uma jantinha pra nós. E vou gravar um pouquinho pra vocês. Então? E vou gravar um pouquinho pra vocês. E vou gravar um pouquinho pra vocês. E vou gravar um pouquinho pra vocês. Bom gente, agora eu vou limpar esse fogão, tá muito sujo, eu só não vou lavar essas trencas hoje gente, vou deixar para lavar elas amanhã porque acabou meu bombril, então não vou conseguir esfregar hoje não. Então eu vou só passar uma buchinha aqui mesmo para tirar a gordurinha e aí amanhã eu passo no mercado e compro bombril para lavar as trencas, então vou passar só uma buchinha para ficar mais ou menos limpo, para a gente conseguir cozinhar no fogão mais limpinho gente. Gente, quando o homem está em casa é uma coisa né, olha só onde que meu pai provavelmente e meu irmão guardaram as panelas né, tá certo que eles me ajudaram bastante aqui né, mas olha gente, as panelas onde que eles colocaram, vê se eu aguento, então bora tirar aquele monte de panela dali e colocar dentro do armário. Ó gente, tá vendo? Com jeitinho tudo cabe, não ficou lá arrumado né, porque aqui o espaço é pequeno, mas pelo menos não ficou aquele monte de vasilha e panela ali, não é mesmo? Então melhor aqui dentro do que lá em cima. Já tirei então de lá ó, coloquei tudo aqui embaixo e assim tá meu armário gente, preciso tirar um dia para limpar ele de novo, porque já tá uma bagunça. Limpei aqui a mesa, já limpei o fogão, lavei aqui as loucinhas, tem mais aquilo ali para lavar, tá aqui escorrendo, agora vou limpar esse chão que tá muito sujo, olha isso. Música Música Bom gente, já limpei aqui, cozinha toda limpinha, as louças lavadas, tirei os negócios lá do armário. Agora a gente vai fazer um franguinho ensopado, fazer uma agendinha para a gente comer que eu tô morrendo de pão. Bom amores, já terminei aqui de limpar a cozinha como vocês viram. Agora eu vou fazer um franguinho ensopado, vou pegar aqui umas batatinhas, cebola, vou fazer um franguinho ensopado. Comprei uns frangos já em pedacinho gente, que eu acho bem mais fácil, tipo aqueles frangos a passarinho ó, vou mostrar para vocês. Que eu acho muito mais fácil de fazer gente, muito mais fácil. E aí eu vou fazer aqui um franguinho ensopado para a gente. Ah, outra coisa, tem uns temperinhos gente, que a minha sogra me deu, olha, já tá acabando. Gente, a minha sogra, ela tem a mão assim de anjo. Ela faz uns temperos maravilhosos, comida gostosa, parece aquelas comidas de restaurante, sabe? Aí ela me deu esse potinho aqui ó, de tempero, ela me deu esse cheio, ela me deu esse daqui ó, cheio. São temperos diferentes gente, e ela me deu esse potinho aqui ó, cheio. São temperos diferentes, são temperos que uns tem cebola, com alho, com salsinha, coentro, outros tem outras coisas assim bem diferentes. Gente, então vou fazer um franguinho aqui para nós, vou mostrar o temperinho dela para vocês. Então bora lá conferir essa gentinha da gente, hoje é a noite, a gente não morre de fome. Muita fome, então bora lá. Gente, vamos fazer então nossa gentinha hoje. Nossa gentinha vai ser bem simples, porque hoje só tá eu e o Du aqui em casa, meu irmão. Então, vamos fazer uma gentinha bem simples, só para a gente mesma. Não vou fazer muita coisa, já tenho um arrozinho pronto, que depois eu vou só esquentar. E é isso gente. Tchau. 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 Vou ligar aqui. E o que vamos fazer vai ser refogar. Refogar nossa cebola, nosso tomate. Aqui, ó, o temperinho verde que a minha sogra fez. Gente, é muito gostoso. Tem um cheirinho muito bom. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber do que que é feito e tudo, deixa aqui nos comentários. Que aí eu peço ela para a gente gravar um vídeo, para eu gravar um vídeo dela fazendo, ensinando. Porque é bem gostoso o temperinho. Tenho certeza que vocês vão amar se vocês experimentarem. Vou deixar fritar aqui um pouquinho o nosso cebola, nosso tomate. Colocar um pouquinho de colorau. Gente, eu preciso comprar os potinhos, sabe? Para colocar tempero. Não comprei ainda e fica tudo assim, ó. Nos saquinhos. Então eu preciso comprar. Para os temperos se ficar tudo organizadinho. Bom, gente. Agora que fritou um pouquinho o nosso temperinho aqui. Vou colocar os pedaços de grano. Agora que fritou um pouquinho. I've been laying under palm trees Waiting for the summer Knowing there's nowhere to go Cause I am happy on this island Wanna be my fondland I don't ever want to leave I'm in the tropical Good morning, my friends Gente, hoje já é outro dia Não gravei muito ontem pra vocês Porque a gente só jantou, na verdade E fui assistir um pouquinho de TV E depois eu fui dormir Ignorem essa cara de acabada De inchada Porque eu acabei de acordar Olha o cabelo da pessoa E gente, eu acordei com um barulho maravilhoso Maravilhoso Olha isso, vou mostrar pra vocês Chegando Olha que delícia Tudo nublado pra lá Nossa, eu amo esse tempo de chuva Ainda mais em plena sexta-feira Feriado, gente Tem coisa melhor Do que se acordar assim E saber que você vai ficar em casa Não tem nada melhor, né Olha que delícia Acabei de acordar Vou tomar um cafezinho Vou dar uma organizada aqui no quarto E eu vou gravar um pouquinho pra vocês Da minha organização aqui no quarto Tá bom? Então, continuem acompanhando aí Espero muito que vocês estejam gostando do vídeo Tá bom? Então, bora lá Tchau 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 E agora eu tô preparando um cafezinho aqui pra eu tomar Já preparei as coisinhas aqui em cima Vou tomar um cafezinho Já tomei café, sentei aqui um pouquinho Hoje eu acordei, era 4 horas, 4 e meia da manhã E aí, gente, eu não consegui dormir mais Acordei 4 e meia, não consegui dormir mais Agora já são 8 e meia da manhã Estou eu aqui acordada, sem sono Mas, enfim, já tomei um cafezinho Vou fazer algumas coisinhas aqui agora Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui Se inscrever no canal se não for inscrito Deixar o seu like Se você é novo e tá chegando agora, seja muito bem-vindo É uma honra e prazer ter vocês aqui também Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo Pra caso, se você não me segue, me siga lá, tá bom? Um beijo enorme, meus amores Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau!